É uma chica Nike 12 Mola, Juliette na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de Lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 Mola, Juliette na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de Lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Chopa de ciclone, se analando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão chega ação E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha gás Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita é ciclone Joga essa bitch no meu telefone Fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa